A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 15 versículo 26 ao capítulo 16 versículo 4 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, quando vier o defensor que vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim e vós também dareis testemunho porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse essas coisas para que a vossa fé não seja abalada, expulsar-vosão das sinagogas e virá hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isso para que vos lembreis de que eu o disse quando chegar a hora. Caríssimo irmão, caríssima irmã, se num processo uma pessoa é chamada para dar testemunho, Naquela ocasião ela vai dizer, eu vi o fato acontecido, eu vi a coisa positiva ou também pode dizer, eu vi o crime cometido. Aquela pessoa testemunha. De nosso Senhor Jesus Cristo somos chamados a dar testemunho. Estamos começando uma nova semana. Se você e eu quisermos ser fiéis à verdade de Jesus Cristo, certamente encontraremos alguns ou muitos obstáculos. Quem quiser ser coerente com o Evangelho, encontrará perseguição, incompreensão, julgamento, inclusive isso que está escrito aqui. Virá hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Ser cristãos quer dizer correr também esse risco. Ser julgados, perseguidos, condenados, com toda mentira, com toda falsidade. No entanto, somos chamados a nos manter firmes. E por isso que nosso Senhor disse, eu vos digo isso para que vos lembreis de que eu o disse quando chegar a hora. Que nosso Senhor nos dê, nesta nova semana de trabalho que se inicia, a capacidade para sermos fiéis à sua palavra, coerentes com os seus mandamentos. Como Ele deseja que cada um de nós assim se santifique e se aperfeiçoe. É palavra de vida eterna. Amém.